Oh, com preciosas e rica promessas de Jesus Cristo, Celeste Rei, Alguém confia na Sua graça, diz Ele nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre seri. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, nem se demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre seri. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. E daquele digno, foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. E dos meus braços, pode arrancarte, seguro sempre, te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre seri. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre seri. Escuta enquanto conto, como foi que meu Senhor Ganhou seu rico nome de Jesus, o bom pastor. Pois souberto sangrenta, quanto muito bem eu sei Se deu a própria vida por amor da sua fé. Amor, amor da sua fé. Se deu a própria vida por amor da sua fé. Amor, amor da sua fé. Se deu a própria vida por amor da sua fé. Amor, amor da sua fé. Se deu a própria vida por amor da sua fé. Amor, amor da sua fé. Se deu a própria vida por amor da sua fé. Amor, amor da sua fé. Amor, amor da sua fé. Amor, amor da sua fé. Senhor, tem pena de mim, eu preciso de Ti, Senhor, tem pena de mim, eu preciso de Ti. Sabes que o mundo é cruel, que a vida sem Ti é um réu, por isso eu preciso de Ti, Senhor, tem pena de mim. Senhor, tem pena de mim, eu preciso de Ti, Senhor, tem pena de mim. Eu preciso de Ti, as lutas não temerei, eu quero servir ao Senhor. Alerta sempre estarei, para servir ao Senhor. Senhor, tem pena de mim, eu preciso de Ti. Senhor, tem pena de mim, eu preciso de Ti. Senhor, tem pena de mim. Quando a noite se aproxima Cobre a terra, o véu, morrer do véu, então brilha nas trevas, fulgurante luz. É Jesus. Luz que brilha intensamente, qual estrela no céu a cintilar, a mostrar ao errante, caminhante, Que a paz, que a paz pode encontrar em Jesus. Rei dos três, sempre está, quanto a luz a iluminar, grande paz haverá, quanto a Jesus o homem encontrar. Ó meu Deus, vem transformar. Ó meu Deus, meu Senhor, vem transformar ódio em amor. Terra em paz, terra em paz, terra em paz. Terra em paz, leve em luz, nós confiamos no bom Jesus. Terra em paz, terra em paz. Terra em paz, terra em paz. Xalão, Xalão, Jesus da Paz Xalão, Xalão, Jesus da Paz Se você não tem paz no coração Venha ao pé da cruz Então recém terá paz E serás feliz Xalão, Xalão, Jesus da Paz Xalão, Xalão, Jesus da Paz Esta paz eu dou A quem quiser É o que diz Jesus Esta paz eu dou A quem quiser É o que diz Jesus Xalão, Xalão, Jesus da Paz 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 O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Nem pastos verdes faz repousar Na quietude faz descansar Amenizo meu coração e me guio com retidão O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Perigo nunca mais temerei Porque contigo sempre estarei Pelas feridas a caminhar Com Tua luz a iluminar O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Na morte não tem o temor Conforto bem do meu Senhor Na Tua casa habitarei E para sempre o vendirei O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Jesus, meu pastor e nada me faltará Jesus, meu grande amigo, Senhor Ele ama o pecador com seu amor De todos os pecados Jesus me perdoou Cantai, orai Vai glória a Deus, ó nosso grande Pai Cantai, orai Vai glória a Deus, ó nosso grande Pai Cantai, orai Vai glória a Deus ao nosso grande Pai Cantar e orar Vai glória a Deus ao nosso grande Pai Quero lhe falar De um país estranho E maravilhoso Onde não há Lágrimas e nem pesas Lá não há dor Morte nem cansaço Nunca alguém Diz adeus Pois lá não há Separação Este é um país Chamado céu Outro dia Eu irei morar Junto com Jesus Este é um país Chamado céu Onde um dia Eu irei morar Junto com Jesus Junto com Jesus Este é um país Chamado céu Onde um dia Eu irei morar Junto com Jesus Junto com Jesus Junto com Jesus Junto com Jesus Seu planeta Junto com Jesus Junto com Jesus A paz Filho Junto com Deus Tivem Ódio no coração två Armas Na sua mão Jamais A encontrará Porque, Senhor, existe a dor da discriminação Somos iguais, disse Jesus, porque exterminar nosso irmão Quando chegar a paz de Jesus Até os passarinhos alegres cantarão O homem terá mais fé no coração A paz vai conservar e será feliz Então, Senhor, ouça o clamor do pacificador Queremos paz e muito amor Como ensinou Jesus nosso Senhor Como ensinou Jesus nosso Senhor Como ensinou Jesus nosso Senhor Como ensinou Jesus Somente em Deus a minha alma espera Ele vem a minha salvação É o meu alto refúgio Não desfalecerei na prisão Assim, mais e mais vou crescendo Ele intercede por mim lá no céu Ele é fiel Na dura vida em meu redor Nada temerei Pois Ele é fiel Somente em Deus a minha alma se alegra Ele é fiel Ele tem a minha esperança Ele tem a minha esperança Sempre em de loucá-lo Pois a minha esperança Pois a minha pecador Concede diferença Assim, mais e mais vou crescendo Ele é fiel Ele intercede por mim lá no céu Ele intercede por mim lá no céu Na dura vida em meu redor Nada temerei Pois Ele é fiel Somente em Deus Somente em Deus Que serei vencedor És poderoso És poderoso Criador da natureza Não há outro semelhante Estou com Ele Não sei O que é tristeza Assim, mais e mais Vou crescendo Ele intercede por mim lá no céu Na dura vida em meu redor Nada temerei Pois Ele é fiel Eu sou uma igreja que louva o Senhor Que ama o Senhor Que busca o Senhor Eu sou uma igreja que louva o Senhor Que ama o Senhor Que busca o Senhor Através do meu cantar Através do meu amar Através da oração Eu busco ao Senhor Que maravilha Que maravilha Louvar o Senhor Através do meu cantar Através do meu amar Através do meu amar Através da oração Buscar Buscar sempre Oh Buscar sempre Muitas vezes a gente pensa Que vive sozinho a pagar Esquecendo que Deus sempre está Com seu olhar para nós Nunca estamos pensando em Jesus Porém Ele pensa em nós Nunca estamos pensando em Jesus Porém Ele pensa em nós Senhor, nós te agradecemos Por sempre estares aqui Com este olhar glorioso Que é a razão do meu cantar Nunca estamos pensando em Jesus Porém nunca estamos sós Nunca estamos pensando em Jesus Porém nunca estamos sós Certo? 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 En multiplico